O curso do Saber Direito nesta semana é sobre direito constitucional com foco na segurança pública. Você vai aprender quais são os órgãos de segurança pública, a divisão em nível federal e estadual, além das atribuições e competências de cada um. Quem apresenta as aulas é o professor Luiz Alberto Andrade. Tudo isso agora no Saber Direito. Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Luiz Alberto. Nós estamos na terceira aula de segurança pública, uma aula de direito constitucional. Nas aulas pretéritas, nós trabalhamos com análise do artigo 144 caput da Constituição, onde a segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Segurança pública visa garantir a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do seu patrimônio. Ao analisar os órgãos de segurança pública, nós temos aí a atuação de um núcleo taxativo desses órgãos. Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícia Civil, Polícia Militar e Corpos de Bombeiros Militares são os integrantes, aí são os órgãos integrantes da segurança pública. Uma pergunta. A polícia legislativa do Senado. É muito comum se comentar que o órgão de segurança pública, ele está vinculado ao poder executivo. Mas e a polícia legislativa? Polícia legislativa está vinculada ao poder legislativo graças a uma teoria denominada Check and Balance System, ou seja, a teoria dos freios e contrapesos. Os poderes são independentes e harmônicos entre si e exercem atividades típicas e atividades atípicas. O cargo de policial legislativo não é um cargo integrante da segurança pública, não tem previsão no artigo 144 da Constituição Federal, mas ele exerce uma atividade, abre aspas, de um certo policiamento administrativo ou ostensivo, ou seja, um policiamento de prevenção e não um policiamento que envolve atividade repressiva ou judiciária. Nos blocos passados, destacamos também a importância de um tratamento diferenciado entre um órgão de segurança nacional e um órgão de segurança pública. Órgão de segurança nacional, uma atuação mais externa. Quando se tem, por exemplo, um estado de sítio, sítio-guerra, uma situação excepcional que faz parte do sistema constitucional de crises, esses órgãos de segurança nacional irão atuar na situação de guerra ou resposta à agressão armada estrangeira. Mas nada impede que esse órgão de segurança nacional tenha o apoio de um órgão de segurança pública. Foi comentado na aula passada, que as polícias militares e os corpos de bombeiros militares são forças auxiliares e reserva do Exército, especificamente do Exército. É por isso que as patentes dos integrantes da Polícia Militar, de Corpo de Bombeiros Militar, são similares às dos integrantes das Forças Armadas. Mas é importante destacar quando nós temos os cargos privativos de brasileiros natos. Ao analisar o artigo 12, parágrafo 3º da nossa Constituição Federal, os cargos privativos de brasileiros natos são de presidente e vice-presidente da República, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal. O que mais? Nós temos aí os ministros do Supremo Tribunal Federal, nós temos os oficiais das Forças Armadas, temos o ministro de Estado de Defesa e temos os detentores de carreira diplomática. Então, o artigo 12, parágrafo 3º, foi categórico. Cargo privativo de brasileiro nato, oficiais das Forças Armadas. Os integrantes dos órgãos de segurança pública podem ser brasileiros naturalizados? Sim, porque não há nenhuma vedação para que o integrante seja um brasileiro, ou seja, nato ou naturalizado. Então, essa questão até de análise de direitos fundamentais envolvendo o artigo 12 da Constituição, especificamente, parágrafo 3º, é importante. Comentamos também que existe uma diferença entre o patrulhamento ostensivo e o policiamento ostensivo. Isso se encontra no anexo 1 da nossa Constituição, não, desculpa, o anexo 1 da Lei 9.503, barra 97, que é o CTB, o Código de Trânsito Brasileiro. O patrulhamento ostensivo é uma atividade da Polícia Rodoviária Federal e o policiamento ostensivo é uma atividade da Polícia Militar. E existe um decreto, 88.777, que denota aí as atribuições da Polícia Militar. Dentre as atribuições, vimos que a Polícia Militar exerce uma função de policiamento fluvial e policiamento lacustre. Então, esse termo aí é importantíssimo, né? Policiamento fluvial, policiamento lacustre, Polícia Militar pode exercer essa atividade? Sim, poderá exercer essa atividade. Um outro tópico importante que nós destacamos foi a função judiciária da Polícia, ou judiciária ou repressiva, onde a Polícia Federal é a única polícia judiciária da União. E a Polícia Civil é a única polícia judiciária dos estados. Falamos também da Polícia do Distrito Federal, os órgãos de segurança pública do Distrito Federal. São órgãos que, na verdade, possuem uma caracterização híbrida, segundo o professor Pedro Lenza, e essa caracterização híbrida desses órgãos de segurança pública destacam que eles são organizados e mantidos pela União. Porém, são subordinados ao governador do Distrito Federal. Importante até destacar que, quando se fala em Distrito Federal, estamos falando de um ente federativo. A capital federal, segundo o artigo 18, parágrafo 1º, é Brasília. Então, capital federal, Brasília. E Distrito Federal é o ente federativo. E esse ente possui autonomia, autonomia política com capacidade de criar suas próprias leis. Autonomia de governo, porque o próprio indivíduo pode, a sociedade em si pode eleger o seu representante. E temos a capacidade de auto-administração, onde o próprio ente federativo é capaz de exercer e executar, exercer e estabelecer atividades que lhe são próprias. Então, essa é a característica da autonomia do ente federativo. Uma questão interessante, que já foi até questão de prova de concurso público, e também já havia essas questões em nível universitário, é questionar o seguinte, a cidade de Brasília é a capital federal. Errada, justamente porque Brasília não é cidade, Brasília é a capital federal. Então, tema aí de grande importância. E quando nós analisamos a estrutura dos órgãos de segurança pública, o sustento da segurança pública dá-se-á por meio de impostos, por ser um serviço geral e um serviço indivisível. Comentamos também que a greve, o direito de greve, será que os integrantes dos órgãos de segurança pública podem exercer esse direito? Tivemos uma decisão peculiar do Supremo Tribunal Federal, onde o foco foi a polícia civil. A polícia civil, por ser equiparada a grupo armado, por ser equiparada a militares, em atividade essencial, a polícia civil não pode exercer o direito de greve. Tudo isso foi decorrência de uma teoria dentro do mandado de injunção, onde o sindicato da polícia civil impetrou o mandado de injunção, pleiteando o direito de greve, isso em 2007. E o Supremo aceitou esse mandado de injunção e determinou que fosse aplicada a lei da iniciativa privada, preenchendo a lacuna do 37, inciso 7º da Constituição Federal. Só que em 2009, o Supremo, ele determinou que a polícia civil, ela seria equiparada ao militar e o militar não pode fazer greve, não pode se sindicalizar. Então, foi uma questão muito interessante, porém, essa questão foi pontualizada à polícia civil. E aí, com uma certa cautela, eu não vou poder entender aí outros conceitos, ou melhor dizendo, esse conceito, para outros órgãos de segurança pública. Aguardamos, então, um posicionamento com propriedade do Supremo Tribunal Federal. Quando analisamos a atuação do órgão de segurança pública, ele não pode estar à margem da lei. Ou seja, o órgão de segurança pública tem que estar agindo sempre dentro dos limites legais e dos limites constitucionais. E uma questão interessante, quando se fala em órgão de segurança pública, é o poder de polícia. A professora Maria Silva Zanella de Pietro, ela traz uma diferenciação. Então, nós vamos aí viajar um pouquinho, passear um pouco sobre o direito administrativo. Então, o poder de polícia. A própria doutrinadora, com muita categoria, ela destaca que existe a polícia de segurança e a polícia administrativa, lato senso. Essa polícia de segurança, é uma polícia que tem natureza preventiva. e também tem uma natureza repressiva. Então, nós temos aí uma característica interessante. Eu não estou falando que a polícia de segurança é uma polícia preventiva ou é uma polícia repressiva. A doutrinadora traz com propriedade que a polícia de segurança, ela tem natureza administrativa, ou melhor dizendo, desculpa, natureza preventiva e natureza repressiva. E logo em seguida, ela destaca que há uma diferenciação para a polícia administrativa, lato senso. Inclusive, eu trouxe aí a passagem interessante dentro aí dessa questão da natureza preventiva e natureza repressiva, mas nós vamos abordar essa questão diferenciando um pouquinho de uma doutrina do direito constitucional. O que é uma polícia preventiva? A polícia preventiva é aquela que atua antes da infração penal. E a polícia repressiva é aquela que atua após a infração penal. A polícia preventiva é também denominada polícia ostensiva. A polícia repressiva também é classificada como polícia judiciária. Alguns doutrinadores entendem que a polícia preventiva, ela é administrativa e ela é ostensiva. Veja você, com muita calma, eu estou falando no aspecto constitucional. A doutrina de direito constitucional traz essa diferenciação. Os principais doutrinadores, Pedro Lenza, José Afonso da Silva, o próprio ministro Luiz Roberto Barroso, destaca essa diferença, justamente porque nós temos um aspecto constitucional. Muitas das vezes, nós nos deparamos aí com posicionamentos doutrinários diferentes, dependendo do segmento. Vamos usar um exemplo. Medida provisória. É possível legislar sobre medida provisória no aspecto penal? Ou seja, é possível criar uma norma penal por meio de medida provisória? Essa questão é interessante, justamente por quê? Num posicionamento constitucionalista, norma penal não pode tratar, ou melhor dizendo, medida provisória, não pode tratar de direito penal. Agora, numa visão penalista, é possível medida provisória tratar de direito penal não incriminador? Que foi o que aconteceu na época do Estatuto do Zarramento, onde o presidente da época determinou, por meio de medida provisória, que as pessoas que entregassem a arma de fogo irregular, ou seja, a posse irregular da arma de fogo, tendo aí a arma, ao entregar, estaria ali extinta a punibilidade, salvo engano, era extinta a tipicidade, inclusive, foi extinta a tipicidade do crime, e além disso, receberia uma remuneração. Isso é uma questão aí que foi visualizada positivamente dentro do direito penal, mas uma crítica no âmbito do direito constitucional. Então, infelizmente, nós temos, às vezes, esse posicionamento, essa dicotomia, esse posicionamento divergente. Ok? Vamos à pergunta? O poder de polícia administrativa se manifesta preventiva ou repressivamente? Essa pergunta é uma pergunta importante que nós vamos ter que seguir a doutrina do direito administrativo. Foi o que comentei com vocês. O posicionamento constitucionalista é diferente de um posicionamento do direito administrativo. Inclusive, isso já foi tema de prova de concurso público e também em questões a nível universitário. Numa prova de mestrado, eu já me deparei com essa situação onde, na prova de admissão ao possível estudo, a faculdade, que, na verdade, foi a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, ela trouxe esse questionamento numa prova discursiva. Então, é muito importante a nível acadêmico e também a nível de concurso público. E eu tenho o posicionamento da professora Maria Silvia Zanella de Pietro, que destaca o seguinte. A polícia administrativa, ela tem natureza repressiva, ela tem natureza preventiva e ela tem natureza fiscalizadora, polícia administrativa. A polícia judiciária, conforme a professora Maria Silvia Zanella, ela tem natureza repressiva. Ah, mas por que a natureza repressiva? Porque essa natureza repressiva é em relação ao indivíduo. O indivíduo em face à infração penal, ou seja, prende o indivíduo para que ele não cometa ações ilícitas reiteradas. Tem a natureza preventiva, que é em relação ao interesse geral. Então, de novo, a polícia judiciária, segundo a professora Maria Silvia Zanella de Pietro, tem natureza tanto repressiva, quanto natureza preventiva. Vamos lá, só para que você possa entender melhor. Quando trata de uma natureza repressiva, é uma natureza que envolve prender o indivíduo, cercear de forma alista a locomoção desse indivíduo, para evitar ações ilícitas reiteradas. Mas, ao mesmo tempo, que traz aí uma forma de repressão, há uma certa prevenção para que aquele crime não aconteça. Então, há prevenção em relação ao interesse geral. e há uma repressão em relação à liberdade individual. Então, nessa questão interessante, dentro de uma doutrina administrativista, a polícia judiciária, ela tem a natureza preventiva e ela tem a natureza repressiva. A polícia administrativa, lato senso, ela tem a natureza preventiva, repressiva e uma natureza fiscalizadora. Então, tem que tomar cuidado, temos que ter aí uma quebra de paradigmas, uma flexibilização maior ao interpretar uma situação onde a própria doutrina estiver destacando que aquela polícia é uma polícia repressiva, você tem que ver se é natureza repressiva ou se está sendo classificada como polícia repressiva. Ok? Então, análise importante que eu posso destacar aí, sem medo de errar, posicionamento do professor José dos Santos Carvalho Filho, que está em consonância com a professora Maria Silvia Zanela de Pietro, que está o seguinte, tal distinção, porém, não é absoluta, como se tem observado os estudiosos. Na verdade, os agentes da polícia administrativa também agem repressivamente quando, por exemplo, interditam um estabelecimento comercial ou apreendem bens obtidos por meios ilícitos. Por outro lado, os agentes da segurança têm a incumbência frequentemente de atuar de forma preventiva para o fim de ser evitada a prática do delito, assim como atuação repressiva. Então, quando ele destaca a atuação repressiva, essa atuação repressiva é a natureza repressiva. Quando destaca a atuação preventiva é a natureza preventiva. Então, facilmente, nós vamos concluir que todos os órgãos de segurança pública possuem natureza tanto preventiva quanto natureza repressiva. Isso em relação à natureza. Agora, os órgãos de segurança pública que são considerados polícia ostensiva ou polícia administrativa ou polícia preventiva segundo o posicionamento constitucionalista, nós temos a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Ferroviária Federal, a Polícia Militar e os corpos de bombeiros militares. não citei dentre os seis órgãos, eu não citei a Polícia Civil. Então, a Polícia Civil, ela não tem a natureza preventiva, ostensiva ou administrativa segundo a doutrina constitucionalista. E a Polícia Judiciária, segundo a doutrina constitucionalista? Judiciária ou repressiva? Nós temos a Polícia Federal, que ela é híbrida, tanto é uma polícia ostensiva quanto uma polícia repressiva ou judiciária. A Polícia Judiciária da União, Polícia Federal. Temos também a Polícia Civil, que é uma polícia repressiva. Então, órgãos de segurança pública, que são considerados polícia repressiva ou judiciária, na visão constitucionalista, Polícia Federal e Polícia Civil. Órgãos de segurança pública, que são considerados polícia ostensiva, administrativa ou preventiva, nós temos aí a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Ferroviária Federal, a Polícia Militar e os corpos de bombeiros militares. Então, acredito que agora já está aí uma, nós temos aí uma certa clareza solar desses entendimentos, onde você está pontuando o posicionamento constitucionalista, diversificando um posicionamento administrativista. Tudo bem? Aí, se for fazer uma questão de prova, tem que analisar qual é o perfil. É o perfil do direito administrativo ou é um perfil do direito constitucional? Como você vai identificar isso? Você vai identificar se trouxer a palavra natureza preventiva ou natureza repressiva, isso é perfil administrativista. Se disser polícia judiciária, polícia repressiva, polícia ostensiva, polícia preventiva, e isso é posicionamento constitucional. Tudo bem? Ficou tranquilo agora? Ok. Então, nós temos aí uma série de questões que são questões de grande relevância para o estudo dos órgãos de segurança pública. Estudar segurança pública não é só você analisar friamente a Constituição, não é só você estar ali vinculado à interpretação literal, justamente porque dentro das técnicas de hermenêutica constitucional, principalmente nos métodos tradicionais, nós temos a interpretação teleológica e a interpretação teleológica é aquela que busca a finalidade da lei. Então, nós temos que buscar a finalidade daquela norma constitucional a ser interpretada. Esses órgãos de segurança pública, eles trazem aí uma certa análise mais crítica, uma análise mais flexibilizada, inclusive porque até as normas constitucionais por si próprio são normas constitucionais que tem que ter um teor de flexibilização. Vamos aqui ao exemplo. Você talvez tenha escutado que a competência privativa é uma competência delegável e nem sempre uma competência privativa é uma competência delegável. Vamos lá? na análise da organização do Estado, a competência privativa da União é delegável. Artigo 22, parágrafo único, é delegável aos Estados para que ele trate de questões específicas. Numa análise do perfil das competências privativas do Presidente da República, nós temos 27 incisos no artigo 84, sendo que desses 27 incisos no artigo 84, apenas 3 incisos são competências delegáveis. Então, competências privativas do Presidente da República com 27 incisos, eu tenho 3 que são delegáveis. Então, a regra é que essa competência deveria ser uma competência exclusiva. E os 3 incisos que são delegáveis são delegáveis a Ministro de Estado, a Advogado-Geral da União, a Procurador-Geral da República, que são os incisos sexto, 12 e o 25 na primeira parte. Não vou detalhar todos, senão vai sair do foco da nossa questão aqui. E outro detalhe interessante em relação à competência privativa, nós temos que as competências privativas da Câmara e as competências privativas do Senado Federal são competências que são indelegáveis, não podem ser delegadas. Então, quando nós tratamos com uma certa flexibilidade a nossa Constituição Federal, permite-se que se tenha aí o fim social alcançado. Um outro exemplo, nós temos aí que um afastamento, a perda do cargo, ou melhor dizendo, a perda do cargo de um deputado ou de um senador é decidida pela Casa respectiva. mas a partir do momento que o deputado ou senador ele não está atingindo os fins constitucionais, o próprio Supremo Tribunal Federal, em decorrência do princípio de acesso à justiça, a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito. Então, em decorrência desse princípio do acesso à justiça, qualquer lesão ou ameaça de direito, o Poder Judiciário pode atuar? Pode. Então, em situações recentes, nós tivemos o afastamento do presidente da Câmara dos Deputados, definido pelo Supremo Tribunal Federal, justamente por um jogo de flexibilização constitucional. Interpretar a Constituição não é interpretar a letra da lei, interpretar a Constituição é interpretação sistemática, envolvendo vários conceitos, é interpretação teleológica, buscando a finalidade da lei, é uma interpretação histórica, entender por que aquele dispositivo foi criado. Então, nós temos aí essa característica que eu quero que você leve numa questão jurídica importante e até para os seus estudos a nível universitário e também a nível de concurso público. Vamos analisar agora uma questão, uma pergunta. Vamos lá. Poder de polícia é uma atividade positiva ou negativa? Uma pergunta aí que envolve também um posicionamento administrativista. Essa atividade do poder de polícia, o que é o poder de polícia? Poder de polícia é quando a própria administração pública, ela restringe um direito, restringe o exercício de uma atividade, por exemplo, de um particular em prol do interesse geral, em prol do interesse coletivo. Então, você tem uma ação do Estado, uma ação que decorre da supremacia do interesse público sobre o particular, tendo aí uma restrição dessa atividade particular em prol da sociedade. Dentro do estudo do direito administrativo, o poder de polícia é sim uma atividade negativa. Então, respondendo a pergunta, o poder de polícia é uma atividade negativa? Sim. Posicionamento da professora Maria Silvia Zanella de Pietro e também do professor José dos Santos Carvalho Filho. Então, vamos à tela. Eu tenho aqui, poder de polícia, uma decisão aqui, uma decisão não, desculpa, o posicionamento da Maria Silvia Zanella de Pietro. Costuma-se apontar como atributos do poder de polícia a discricionalidade, a autoexecutoridade e a coercibilidade, além do fato de corresponder a uma atividade negativa. Pode-se atualmente acrescentar outra característica, que é a indelegabilidade do poder de polícia às pessoas jurídicas de direito privado. Então, um posicionamento aí pautado numa doutrinadora de excelência, referência aí a nível universitário, a nível de concurso público, e ela também trata de uma diferenciação entre serviço público e poder de polícia. Ela traz aí também o poder de polícia como uma atividade negativa. Agora, o serviço público é uma atividade positiva. Então, o serviço público é uma atividade positiva. Poder de polícia é uma atividade negativa. e por que o serviço público é uma atividade positiva? Vamos lá pautar no posicionamento da doutrinadora, mas você vai entender que essa atividade positiva é aquela atividade que visa o bem geral. Quando eu tenho o poder de polícia, é atividade negativa em relação ao indivíduo, mas que vai beneficiar toda a sociedade. Então, é uma atividade negativa em relação ao indivíduo e é um serviço público para a sociedade. Então, analisando aqui o posicionamento da grande doutrinadora. A administração, então, serviço público é uma atividade positiva. A administração pública exerce ela mesma uma atividade material que vai trazer um benefício, uma utilidade aos cidadãos. E o poder de polícia como atividade negativa, a administração impõe limites à conduta individual. individual. Então, esse posicionamento é importantíssimo. A atividade do poder de polícia é uma atividade negativa, é uma atividade que visa intervir na esfera individual. E aí, temos uma questão interessante no estudo dos direitos e garantias fundamentais. Temos a teoria dos quatro status de Jelinek. Quando se fala em quatro status de Jelinek, eu tenho um status passivo. O status passivo é o status de subordinação do indivíduo em face ao Estado. Nós temos um status que é um status positivo. O status positivo significa que o Estado tem que agir de forma proativa para garantir o exercício dos direitos fundamentais. Nós temos um status negativo, ou seja, o Estado não pode intervir na esfera de liberdade individual. E nós temos um status ativo. O status ativo representa os direitos políticos, ou seja, nós, representantes exercendo a soberania popular, soberania popular, artigo 14 da Constituição Federal, a soberania popular será exercida pelo sufragio universal e pelo voto direto e secreto com valor igual para todos e nos termos da lei mediante plebiscito, referendo, iniciativa popular. Nós temos também o artigo primeiro, parágrafo único, que destaca que todo o poder emana do povo que será exercido pelos seus representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Então, o status ativo de Jelinek representa a atuação do poder público, ou melhor dizendo, a atuação do poder público sendo direcionada pela sociedade. Justamente porque o indivíduo, aquele que possui a capacidade eleitoral, ele vai eleger um representante que tem ideias compatíveis com a dele. Ao analisar os quatro statuses de Jelinek, o status passivo, subordinação, o status negativo, o Estado não pode interferir na esfera de liberdade individual mínima, status positivo, o Estado tem que agir de forma proativa, e o status ativo, que envolve direitos políticos, a segurança pública, ela está vinculada ao status negativo, ou seja, o Estado não pode interferir numa esfera de liberdade individual mínima, e essa esfera de liberdade individual mínima é aquela protegida pelo núcleo essencial da norma, é aquela que estabelece que o indivíduo ele não pode sofrer nenhuma intervenção arbitrária, então a atuação do poder de polícia é mais uma atuação que decorre de um certo respeito, é uma atuação que tem que ser deferente, é uma atuação que tem que ser respeitosa, respeitosa à Constituição, respeitosa à lei. A própria atividade de uma polícia judiciária, de uma polícia repressiva, é uma atividade de investigação, nós vimos isso, e um dos fatores importantíssimos no âmbito da investigação, é justamente a questão da interceptação telefônica, um tema recorrente, quem exerce, qual é o órgão de segurança pública que exerce a atribuição de fazer uma interceptação telefônica? Polícia judiciária, seja de âmbito estadual, seja de âmbito federal, o artigo 5º inciso 12 da Constituição destaca, é inviolável o sigilo das correspondências, das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses, na forma que a lei estabelecer, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. A interceptação telefônica, ela ocorre quando a polícia, ela por métodos tradicionais, não consegue indícios de autoria e materialidade e numa atuação de repressão, numa atuação de polícia judiciária, a própria autoridade policial, ela solicita ao poder judiciário uma autorização para que se faça a interceptação telefônica. Deixo claro, que essa autorização tem que ser pautada nos termos da lei, então você tem que ter a ordem judicial, tem que ter a lei e é uma interceptação que tenha fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Mas é importante também destacar que o poder judiciário, ele não age de ofício, inclusive existe um jargão, neprocedat e o dex ex ofício. Só que algumas situações excepcionais, o poder judiciário pode atuar em uma situação excepcional, é o juiz conceder de ofício uma interceptação telefônica. O juiz pode deliberar de ofício uma interceptação telefônica. Não é questão doutrinária nem jurisprudencial, isso está na lei, lei 9296 de 96. Então, muito importante você fazer essa análise, justamente envolvendo questões de direito administrativo com questões de direito constitucional. um outro tema interessante de atuação dos órgãos de segurança pública é em relação à violação de domicílio. E quando eu tenho a violação de domicílio, artigo 5º, inciso 11, A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo nas hipóteses de flagrante, desastre, prestar socorro ou durante o dia com uma determinação judicial. A nossa norma constitucional tem que ser interpretada com uma certa flexibilidade, foi o que eu falei para vocês, e a interpretação teleológica, buscando a finalidade, a finalidade dessa norma é proteger o interior de uma casa. Você só pode entrar na minha casa se eu consentir, em regra. Agora, você pode entrar na minha casa em situação de flagrante, desastre, prestar socorro ou durante o dia com uma determinação judicial. E aí vem aquela questão de posicionamentos penalistas, constitucionalistas, e assim vai. Num posicionamento constitucionalista, inclusive isso já foi até questão de prova em concursos públicos, é o seguinte, a ideia é proteger a casa, é proteger o interior da casa. Então, a invasão de uma casa numa situação de flagrante delito, o flagrante, ele tem que ocorrer dentro da casa e não fora da casa. Claro, isso é divergente, até porque a Constituição não fala se é flagrante próprio, flagrante impróprio, flagrante ficto ou presumido. Mas a interpretação teleológica é a proteção da casa e tendo a interpretação, a proteção do interior da casa, a invasão em uma situação de flagrante tem que ser dentro da casa. Isso é posicionamento constitucionalista, que vai ser rechaçado facilmente num posicionamento penal ou processual penal, que as impostas de flagrante estão dentro do processo penal. Então, é importante isso. E a questão da flexibilidade. Ninguém pode se valer de uma norma constitucional para praticar atos ilícitos. Tivemos uma questão excepcional, pode anotar, inquérito 2424, Supremo Tribunal Federal, onde um advogado vendia sentenças judiciais. Esse advogado, junto com outros magistrados, ele vendia sentenças judiciais. Só que ele não negociava em hipótese alguma, por telefone ou em outro local, a não ser que fosse dentro do seu escritório. O escritório de um advogado é considerado casa? Sim, é considerado domicílio, casa, enfim, no aspecto constitucional. Então, a polícia, para que tivesse os indícios de autoria e materialidade comprovada em base de inquérito policial, solicitou a invasão do domicílio à noite com essa ordem judicial, solicitou ao magistrado, se fosse magistrado, a investigação estará despida de uma certa eficiência se for uma invasão desse domicílio, no caso, durante o dia, porque esse advogado era esperto. E aí, o magistrado autorizou a violação do domicílio à noite com a ordem judicial, inquérito 24-24. Conseguiu-se os indícios de autoria e materialidade, ocorreram as prisões, gerou uma discussão no Supremo, gerou repercussão geral, foi para o Supremo e o Supremo no posicionamento que hoje em dia até pautado por vários doutrinadores, inclusive o professor Noberta Vena, destacando o seguinte, quando o indivíduo ele se utiliza de uma proteção constitucional para praticar atos ilícitos, pode haver uma flexibilização da norma constitucional. Sendo a rigidez da norma constitucional utilizada numa situação onde haverá uma ineficiência da investigação, pode haver uma flexibilização. Então, nessa circunstância, de forma excepcional, foi autorizada a violação do domicílio à noite com essa ordem judicial sem o consentimento do morador e isso foi totalmente constitucional. Ok? Vamos analisar agora uma pergunta. Vamos lá. Quais são os órgãos públicos que podem exercer o poder de polícia? Os órgãos de segurança pública que exercem a atividade ou melhor dizendo o poder de polícia são aqueles que possuem personalidade jurídica de direito público. Há um certo tempo atrás, a Guarda Municipal no Rio de Janeiro era uma empresa pública e as multas aplicadas pela Guarda Municipal foram contestadas perante a justiça. Muitas delas foram anuladas justamente porque a Guarda Municipal era uma empresa pública, isso no Estado do Rio de Janeiro. E aí, com a evolução da Assembleia Legislativa do Rio, com, na verdade, propostas, novas propostas de alteração legislativa, a Guarda Municipal do município do Rio de Janeiro se tornou uma autarquia e, sendo autarquia, ela possui personalidade jurídica de direito público. Inclusive, tem um posicionamento do Supremo recente que destaca essa atividade da Guarda Municipal podendo, perfeitamente aplicar multas. Vou aqui analisar o julgado. É um recurso extraordinário, 658.570. O ministro, o relator-ministro é o ministro Roberto Barroso, Luiz Roberto Barroso. O julgamento foi de 2015, em agosto de 2015 e foi divulgado no dia 30 do 9 de 2015, ou seja, em outubro de 2015, com uma certa repercussão geral. E o julgado destaca o seguinte, é constitucional a atribuição às guardas municipais do exercício do poder de polícia de trânsito, inclusive para imposição de sanções administrativas legalmente previstas. Então, veja você que a guarda municipal, ela pode, sim, exercer a atividade de sanção de poder de polícia com sanções administrativas. Então, esse bloco é um bloco muito importante, onde nós vimos novidades em relação à natureza preventiva e à natureza repressiva dos órgãos de segurança pública. Todos eles possuem natureza preventiva e também natureza repressiva. Natureza preventiva, porque, evitando-se ações criminosas, você tem aí a natureza que envolve uma certa proteção da coletividade em geral. Assim como a natureza repressiva, ela vai definir uma ação individual, ou seja, uma inserção que envolve a liberdade individual daquele que está cometendo o crime, justamente para que não ocorram ações reiteradas. então nós temos aí que a polícia de natureza preventiva, ela vai atuar na prevenção antes da atuação da infração criminosa e a polícia de natureza repressiva, ela vai impedir ações reiteradas dessas infrações criminosas. Destacamos aí que a função dos órgãos de segurança pública é justamente garantir a incolumidade de pessoas e do patrimônio e é dever do Estado a garantia da segurança pública. Temos algumas circunstâncias que são de relevância, como o posicionamento constitucional e o posicionamento administrativo. Em um posicionamento constitucional, existe a polícia judiciária ou repressiva, que é aquela que atua após a infração penal, esse é o posicionamento constitucional. Polícias que são repressivas ou judiciárias, polícia civil e a polícia federal. Polícias que são consideradas preventivas, ostensivas ou administrativas numa visão constitucional, a polícia federal, a polícia rodoviária federal, a polícia ferroviária federal, a polícia militar e os corpos de bombeiros militares. Na visão do direito administrativo, existe a polícia de segurança e a polícia administrativa lato senso. A polícia administrativa lato senso é aquela que tem natureza preventiva, natureza repressiva e natureza fiscalizatória. importante destacar que os órgãos de segurança que exercem atividade de poder de polícia são aqueles que possuem personalidade jurídica de direito público. A polícia de segurança ela possui a natureza preventiva e a natureza repressiva. Então, esses conceitos básicos devem ser concatenados com outras disposições constitucionais, justamente visando a atuação desses órgãos de segurança pública. Quando nós estudamos lá no nosso Código de Processo Penal o inquérito policial, o inquérito policial é prerrogativa de polícia judiciária. Lembrando que o controle externo da atividade policial é exercido pelo Ministério Público, mas nada impede que o próprio controle exercido pelo Ministério Público não seja um controle que vá anulado do poder de investigação. Você sabe, o inquérito policial é um procedimento administrativo dispensável e por ser um procedimento administrativo dispensável, o próprio Ministério Público pode atuar no âmbito do inquérito obviamente não policial justamente porque ele estará investigando. Inquérito policial é somente quando é presidido por uma autoridade competente, no caso o delegado de polícia, então nós temos a lei 12.830 que reconheceu a atividade do delegado de polícia como uma atividade protocolar similar às dos demais órgãos que envolvem a atividade judiciária, ou seja, magistratos, membros do Ministério Público e também advogados. é importante destacar essa característica que envolve a atuação do delegado de polícia leia a lei 12.830 e assim nós finalizamos esse bloco e no próximo bloco vamos trabalhar com a atuação da Polícia Federal muito obrigado forte abraço Ficou com dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br Você também pode estudar pela internet acessando o site tvjustiça.jus.br Ficou com dúvidas